Música Não digas palavras dadas que não sabes, que não sentes Pois elas trazem as magoas que sofrem por cantos Música 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 o tempo responde como uma pessoa me envolve... e se sente que ela te apresla e acho que você está se daremos e ela está na cabeça as eu não me pô, acho que ela está em dia e eu ainda não se piada agora, ela já está na época a lei não estáCK, mas as pessoas vão pra passar isso a outra coisa com homens Eu vou levar E está em propriedade. Nós, finalmente, добрamos ao novo local de Lisboa, que se chama Expo. Aqui tem muitos centros, oficios, e é um novo local. Eu estou em torno do centro, com o nome do Vasco La Gama. Aqui também gostam de comprar alguns suaventos. Mas não há muito tempo. Só um minuto. Eu comprei os tradicionais píronos. Acredito que eu consegui levar para o Cielo, porque eles são muito máticos. E a coragem não protege muito. Estou achando onde iria, compraria magnética, mas eu ainda não vi. Enfim, até agora, estamos indo sem magnética. Estou procurando aqui para a abertura. Aqui está o centro do centro de abertura. Aqui está uma instalação de abertura. A abertura está na abertura de abertura. E aqui está oqueanário. Chaias aqui estão na cabeça. E isso não é incrível, porque aqui no fundo, na água, E aqui na terra flama enorme. Olha, veja, veja? E aí eu estou com a canadinha. E assim está a abelha. Essa é uma 50-metre de água, com uma ilha, com uma ilha, com uma ilha, com uma ilha de chaique. Olha como uma esposa. 8 pessoas. Não, 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 não. Eu não vou pegar aqui. Eu não estou na peper. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Então, o avião. Vão, avião. Vão, avião. Tem muito bom termo, caracterizando isso tudo. Bagno Como é que eu ia agarrar? A gente está aqui em casa A mesma coisa É um expo, é um expo-cent, acho que é um pavilhão. Acho que é um lugar que construímos. Sim, sim, foi uma vizinha. É uma vizinha, é legal. É interessante, se é o fim do final, A se nós não saímos agora, então vamos lá para o próximo. Por que eles não estão testando aqui? A alba com a alba com a alba com a alba. Já quase se alba. Aqui, em lato, provavelmente, é maravilhoso. Secarem com a alba, lágrimas, tinho. É assim, são os últimos dias de estar em Lissabonha e em Portugália. E, em geral, um bom dia, mas tudo bem quando o dia terminou. E, em princípio, eu já estivei com a casa. Aliás, uns péssos e péssos também em Portugalii. Muito muito e em turístico, e não em turístico. Aqui, por exemplo, outro 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 outro. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ao nome de todos aqui, feliz aniversário! Obrigado! É isso! É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Nós estamos em aeroporto Lissabona. Agora a passagem, a passagem, a passagem. E o nosso avlito e a passagem. Nós temos um especial client. ... ... ... ... ... ... ... ... Já está pronto, já está pronto, tudo isso vai terminar, os dias que estão no século. Estou aqui? Estou aqui. Eu coloquei os lugares. 13A e 14D. Oba aqui. Eu percebi que em Lissabonha não é popular para fazer suas camadas. É tipo assim. Eu encontrei um lugar onde eles são. E se olhar para os camadas. Se olhar para pessoas, eles não estão aqui. Nós estamos aqui. Eu amo as coisas. Eu amo as coisas. Bem-vindo. Fua. Acabamos. Depois é só o quarto. Depois é só o quarto. Estou aqui. Estou aqui. Eu quero mais. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. E aí O que muitas aviakompanas estão fazendo, porque eles são muito, muito, muito econômico com seus passajiros. Quando eles não dão colo, eles não dão banho. Eles só dão colo, eles só dão colo. Eles só dão colo em sacanagem. Bélo e vinho. Que-то em Portugália é muito estranho. E isso, por isso, eu vou beber bêlo e vinho. Música Música Prilétei a Amsterdã. A aeroporto Amsterdã. Rostou деревa. Música 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 Rádio, meu amor, eu gosto de você, você não me engança, 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 não me engança. Temática, das sentimentos. E a prova da escada, quando ela é... Da boa. Você tem uma coisa que eu não me engança, não me engança. Não se engança, não tem um barco. Esse é o nosso уровень. E aí, polnoche. Minus temperatura. Nós, наконец-то, estamos em casa. Tali, na última foto. Na última foto. Tá, tudo, Сережa, desculpeçamos. Tipo, entre nós com você não tinha nada. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tipo. Não, 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 não. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Você quem quer? Aho, isso é só, não. Então, tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.